Fala pessoal, o RP12 aqui e nesse vídeo continuando a nossa série de God of War 4. Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui abaixo e selecione todas. Assim vocês não ficam de fora e nenhuma novidade aqui do canal. Bom, no episódio passado, viemos aqui nas minas Volunder, fizemos o trabalho pro Brock. Ele não deu esse pomo do machado aqui, que deu mais um grauzinho, né? Punho de Volunder. Agora vamos pra outra ilha ali, pra ver o que a gente consegue fazer, né mano? Vamos lá, né? Vamos lá. Acho que não tem mais nada aqui, né? Brock, o que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade pra cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. Que isso é louco. Que isso é louco. Se manda. Desculpa. Bro, aquele é mala, né mano? É chato pra caramba. Venga. Venga. Parece que não tem nenhum corvo aqui, né mano? Vamos pegar o barquinho. Vamos pegar o barquinho. Faz aquele trabalho do plano. Então, que história você ia contar? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? Esses buracos aqui é chato, mano. Vão donos do navio. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender. Vamos ver o que vai dar aqui? Filha da mãe, velho. Cuidado, pai! Desculpa, não dá. Lista! Ele é tão rápido. Ele é tão rápido. Caraca, ele me acertou aí no filho da mãe Vai Caraca, velho Mano do céu Poeira dos reinos Ah, louco, velho Que bicho forte dá pega, moço Com uma cifra Vamos ver se tem Dá para aumentar o Coisa aqui, né Acabou a grana também, né Pelo menos dá para dar um grauzinho, né Tá louco, velho O bicho deu três machadadas e já era, fi Puxa o forte dá pega, moço Fechado, né? Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo está aqui? Hehehe Eita Ainda não Puxa, não precisa de um tempo Por trás Ei Ele não vai pegar não Mano, não quer pegar o babuzinho dele não, velho Vamos, olha Agora pegou, né Quatro de nove Ainda não consigo ler Tem uma garimpada aqui, né, mano? Porque tem batendo essas coisinhas para fazer aí, mano Antes de ir para lá, né Quer contar outra história? Não tem como ser pior que a última Pois bem Havia um Cavalo Ele queria se vingar de seu inimigo Um cervo Mas ele não podia matar o cervo sozinho O cavalo conheceu um homem Um caçador Ele aceitou as rédeas do homem E permitiu que colocasse uma cela em suas costas Juntos Eles mataram o cervo E o cavalo saboreou a vitória Mas o caçador não soltou o cavalo E o transformou em seu escravo Então a vingança custou a liberdade Tomara que tenha valido a pena É tipo isso, né? Não valeu Oh, valeu Ei, olha Uma tocha Tochas são de madeira Isso é um braseiro Um... Braseiro? Hum... Tem alguma coisa escrita nele Quer que eu leia? Garoto Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Cabeca Meu Deus da mãe Filho da mãe Ah, mano, sério mesmo? Ah, é tomar banho, vai rapaz Muito bem, vocês dois Quem? É outro espírito Vamos lá Eu não vou Você morreu? Você é bem perspicaz E imprudente Tome cuidado ao acender esses braseiros Vader e Relívagus São atraídos pelo fogo como mariposas Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático Nós? Outros espíritos O Lago dos Nove está cheio deles A maioria consegue partir deste reino Mas nós, os sortudos Ficaremos presos em Midgar Até resolvermos nossos assuntos Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito Ah, vocês já ajudaram Eu só queria ver o céu de novo Adeus Eita, ele deu um negocinho pra nós ainda O Versátil do Guerreiro É, esse não é legal, né? Deixa de cima Nossa, ele sumiu Vamos Não podemos nos distrair Opa Eita 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 Opa, malzinho, né, mano? Malzito! Acho que aqui não tem mais nada, né? Tem dois lugares pra ir, tem lá E não dá pra ir ainda Só quando baixar a água Ele também Ah, tenho mais Boa Que bom Falta mais quatro só E aqui só dá pra ir quando não baixar a água Então, vamos ficar de olho em outros espíritos O que eu falei sobre distrações? Mas parece que precisam de ajuda São espíritos, garoto Coisas mortas Não precisam de nada Só querem Parece errado só ignorar Esses sentimentos vão passar A mamãe teria ajudado eles O que disse, garoto? Nada Foi o que pensei Bom mesmo Ei, podemos parar por aqui Ei, é outro braseiro Imagino que queira acender Posso? É claro E não Eita Morreu Morreu É mesmo? Você não fala, hein, mano? Eu não tô pronto Estou preparado Oh, os caras Explode, mano Sai que os maluco explode, velho. Não acredito. Celo. Não. Nem lembro a última vez que vi alguém nessa ilha que não estivesse morto ou corrompido. Como assim? A desolação, criança. Infestou esta terra e fica pior a cada inverno que passa. Você sabe a causa? Não tenho certeza. Mas desconfio do surgimento da serpente do mundo e do grande dilúvio que se seguiu. Muitos se afogaram, incluindo eu mesmo. Os mortos começaram a andar pouco depois. Você precisa de alguma coisa? Garoto. Só queria falar com alguém mais uma vez. Um desejo que vocês realizaram. Obrigado. Tá bom, né? Vestígio corrompido. É, mole. Aqui não tem nada para estourar, né? Ele vai estar lado para um lado. Isso aí. Garoto, quando eu falei para você oferecer ajuda? Nunca. Correto. Mas, e se... Isso não é um debate. Aprenda a se concentrar. Deve se preocupar só com nossa jornada. E se eles puderem ajudar? Aquele parecia saber um pouco sobre o lado. E como isso ajuda nosso objetivo? A gente só vai saber se perguntar. A gente só vai saber se perguntar. Levar depois. Quer contar outra história? Não tem como ser pior que a última. Pois bem. A fábula de um sapo. Seu lago secou. Então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar. Continuamos em outro momento. Tô. 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 Então que história você ia contar? A fábula de um sapo. Seu lago secou. Então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar. Encontraram um poço. O filho viu a água e tentou pular. Mas foi impedido pelo pai. Ele viu que o poço era profundo. E que não poderiam fugir de lá se a água secasse de novo. Sabiamente, eles partiram. Só isso? Sim. Não é uma história. Se o filho pulasse, aí seria uma. Então ele ficaria preso. Passaria fome enquanto o pai assistia sem ter como ajudar. Viu? Isso é uma história. É, tipo história, né? Pesadelos. Filho da água. Não deu nem pra suar. Não deu nem pra suar. Garoto. Não dá trabalho não, mano. Não dá trabalho não, velho. Outro mapa. Ótimo. Caramba, tem que ser mais rápido, né? Boa. Mais um do navio. Pô, falta mais três só, hein? Acho que tem que abandonar no navio. Uma saia do... Um do... Um do? Um do... Um do que? Ah tá ali, filho da mãe. Eita. Dá pra ver a mira nessa zica? Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Aí Tá de brincadeira comigo, só pode Ah Ah, louco, velho Porra Anda pra ele Ah, louco Quer contar outra história? Não tem como ser pior que a última Pois bem Bom galera, finalizando aqui Mais um vídeo de God of War 4 E basicamente esse episódio foi só pra coletar recursos Mas é isso aí Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo, selecione todas Assim vocês não ficam de fora e nenhuma novidade aqui do canal Valeu galera, grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima